As universidades cariocas Gama Filho e Universidade, descredenciadas pelo Ministério da Educação, terão que manter as atividades da Secretaria Acadêmica para entrega de documentos a estudantes. De acordo com o Ministério, é responsabilidade das universidades oferecer serviços de expedição e registro de diplomas dos estudantes e entrega de documentação para transferências, inclusive dos alunos que estavam com a matrícula trancada. As duas universidades têm até sexta-feira para indicar o local de funcionamento da Secretaria.